Música Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz. Onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Música Bem-vindo a mais um estudo do Evangelho de João. Pegue a sua Bíblia e abra no capítulo 4. Já falamos sobre os primeiros 21 versículos desse capítulo que narram a conversa que Jesus teve com uma mulher samaritana junto a um poço na cidade de Sicar, na região central de Samaria. Encontramos semelhanças entre a conversa que Jesus teve com esta mulher e a que ele teve com Nicodemos. Apesar desses dois diálogos terem uma linguagem diferente, a essência de suas mensagens é a mesma. No capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus disse àquele destacado rabino de Jerusalém que ele precisava nascer de novo. No capítulo 4, Jesus está falando com uma mulher samaritana que provavelmente não tinha frequentado nenhuma escola. Ele não usa o termo nascer de novo, mas fala sobre sede e sobre água viva. Ela estava sedenta de várias coisas e sabia muito bem o que significava realmente ter sede. Ela entendeu o conceito apresentado por Jesus de uma água que poderia saciar a sua sede. O conceito da água viva, que podia saciar a mais profunda carência de sua vida. Depois deste diálogo registrado nos primeiros 26 versículos desse capítulo, vamos explorar mais um pouco o texto que vai do versículo 27 até o final do capítulo e vamos observar quais foram os comentários de Jesus a respeito desta conversa e também qual foi a reação dos apóstolos. Acompanhe atentamente a leitura do texto que vai do versículo 27 até o 42. Diz assim, Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que queres saber ou por que estás conversando com ela. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venham, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe. E os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher. Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo. Esta é uma linda história que nos mostra como Jesus conduziu uma mulher a duas experiências que acredito sejam as mais importantes da nossa vida. Nascer de novo e ser um veículo ou um agente para que outras pessoas nasçam de novo. Quando os discípulos retornaram das compras na cidade, se surpreenderam ao encontrar Jesus falando com uma mulher. Principalmente porque ela era uma mulher samaritana, mas ninguém se atreveu a lhe perguntar, por que estás conversando com ela? Nessas duas situações, tanto no encontro que Jesus teve com Nicodemus, como com aquela mulher samaritana, ele teve perfeito discernimento. Observe o discernimento dos apóstolos e o de Jesus. O que os apóstolos viram? Uma mulher, uma mulher samaritana. Eles não viram nada mais. Eles viram apenas uma mulher ignorante, pecadora e de reputação bem duvidosa. Mas o que Jesus viu? Ele viu uma mulher sedenta, pronta para experimentar o novo nascimento. Jesus viu uma mulher que podia alcançar toda a região de Samaria para ele, depois que ele passasse por aquela cidade. Jesus viu uma mulher ferida. É, Jesus viu uma mulher com feridas na alma, com feridas no coração. Aquela mulher precisava ser sarada. Observe também como Jesus foi cuidadoso durante este encontro. Não fica claro se Jesus mandou os discípulos para a cidade ou não. Eles entraram na cidade para comprar alimento, mas quando voltaram com comida, Jesus não quis comer. Jesus foi cuidadoso e quis ter esta conversa com a mulher samaritana longe de olhares curiosos. Há momentos em que não existe problema em conversar com alguém, com outras pessoas ouvindo. Mas em outros momentos, é essencial que haja privacidade para que a conversa possa fluir. Jesus foi cuidadoso porque percebeu que aquela conversa exigia privacidade. Observe que para Jesus ter aquela conversa com a mulher samaritana, estava acima das suas próprias necessidades. Ele também estava exausto, com sede e poderia ter descansado em outro lugar. Mas ele pôs de lado as suas próprias necessidades. Ele pôs de lado o preconceito que qualquer judeu teria porque estava disposto a ter aquela conversa com aquela mulher naquele lugar. Ele esteve frente a frente com aquela mulher. Viu seus gestos e expressões. Ele pôde ouvir e discernir além das palavras que ela disse. Ele pôde ouvir o que a mulher estava pedindo. Jesus foi além das palavras daquela mulher e chegou ao coração dela. Eu disse que Jesus conduziu a conversa com a mulher samaritana. Jesus a conduziu a reconhecer a sede que ela tinha. Ele a conduziu às suas necessidades, ao seu pecado. Jesus a conduziu ao arrependimento. Ele a conduziu para além das instituições, denominações e religião. Ele a conduziu a Deus que é espírito. Ele a conduziu ao seu salvador. Jesus disse, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Depois ele a conduziu para o ministério que ela teve em Samaria. O versículo mais bonito desse trecho é o 28, que diz assim, Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. A sua vasilha d'água era o símbolo da sede que ela tinha. E o fato de ter largado o pote e ter ido à cidade tem um simbolismo muito bonito. Gosto de enfatizar que o Evangelho de João tem um significado mais profundo que vai além das palavras. Vocês não acham interessante que ao invés de ter ido procurar as mulheres da cidade, ela foi até os homens. É, ela foi até os homens e os convidou para ver Jesus Cristo. Essa mulher conhecia muitos, muitos homens e disse a eles, Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Muitos deles nasceram de novo e creram por causa do testemunho desta mulher, como os versículos 39 e 42 nos mostram claramente. Essa passagem da Bíblia também nos mostra o tipo de ministério que Jesus tinha, o tipo de ministério que ele dirigiu para essa mulher simples e sedenta. Quando os discípulos insistiram com Jesus para que ele comesse, ele falou, Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Os discípulos levaram essas palavras de Jesus ao pé da letra e pensaram que alguém já tinha levado comida para ele. E Jesus continuou, A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. No Evangelho de João, nos deparamos com Jesus, um homem com uma missão e que sabe muito bem qual é essa missão. Observe a frequência com que Jesus se refere às obras que o Pai quer que ele realize. No capítulo 9, versículo 4, Jesus diz, Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. No capítulo 4, Jesus diz, A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. No final de sua vida, no jardim do Getsemane, depois de ter cumprido o seu ministério com total dedicação e realizado toda a obra que o Pai o havia encarregado de fazer, Jesus orou e, durante esta oração, o seu suor se transformou em sangue. Ele disse, Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. A vida de Jesus ilustrou o propósito de todo ser humano. Ele nos deixou o exemplo, o exemplo de comprometimento com a obra que o Pai me havia confiado. Jesus viveu de maneira perfeita em todos os sentidos. E no final da vida, Ele pôde dizer, Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. João capítulo 19, versículo 30, registra as últimas palavras de Jesus na cruz, quando com um grito, Ele exclamou, Está consumado! Com isso, Jesus curvou a cabeça e entregou o Espírito. O missionário Jim Elliot foi morto pelos índios Alca, ao lado de outros missionários, no Equador. Quando seu corpo foi encontrado, também encontraram em seu diário, algo que se lia assim, Quando chegar o dia planejado por Deus para sua morte, Cuide que não lhe resta mais nada a fazer, além de morrer. Se vivermos da maneira como temos de viver, da maneira como o Senhor Jesus viveu, não teremos aquele sentimento de obra inacabada, quando chegarmos ao final da vida. Vamos ter certeza de que cumprimos a tarefa completamente. Tudo que nos restará para fazer, então, será morrer, e poderemos dizer como Jesus disse, Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Pai, nas tuas mãos, entrega o meu Espírito. Estas palavras de Jesus servem de desafio para nós. É assim que devemos acabar cada um dos nossos dias, cumprindo toda a obra que nosso Pai, Salvador, nos incumbiu de realizar, como plano de sua vontade para a nossa vida. No próximo programa, vamos explorar mais um pouco os efeitos desta conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Jesus nos deixou ensinos tremendos sobre evangelismo e sobre o ministério para o qual fomos chamados como discípulos seus, o ministério de fazer discípulos. É isso que veremos nos últimos versículos do capítulo 4 do Evangelho de João. Então, Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Que lição importantíssima! Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí